só um sobreviveu, só um sobreviveu, bota a mão pro alto é batalha do coliseu Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão pro outro, é a batalha do coliseu Vô, 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 vô Bota ele, pô Bota Diga a mãe dele Ah, quem sabe que o tormento faz a rima Eu falo, inclusive Meu vô já falou que é só um que sobrevive Mas você sabe que o rimo é senso A norma é no Rio de Janeiro Já vive a sobrevivência Já vive a sobrevivência, pode crer No dia a dia o trabalhador sobreviver É complicado, você é cínico Como vive quando é novecentos reais salário mínimo É, quando é só o salário mínimo Mas tu sabe que o rimo é ser tranquilão E quando você chega pra poder ter um trabalho O patrão ainda assina tua carta de demissão Carta de demissão nesse curso Pior ainda, mano, quando não tem recurso Quanto a política, nós só se lamenta Ele se aposenta com oito e a gente só com oitenta É, e a gente só com oitenta Sabe que o tormento representa Na base já ostenta A minha rima vem do ventre Minha rima não vai se aposentar Porque eu vou rimar pra sempre Vou rimar pra sempre, aliado Mas quando o corpo cansa Você fica parado Eu sei que a matéria vai ser deteriorado Mas tipo sabotagem Eu vou deixar meu legado Você vai deixar seu legado animal A minha matéria pode ir pro plano espiritual E quando eu encarnar em outro instrumental O tormento vai estar presente em toda roda cultural Não se questione exatamente quando cada menor volta o nome Eu também tô sendo o exemplo lá na quebrada Pergunta quantos menor quer ser eu lá na minha baixada Rapaziada, vou fazer a votação aí A manada abaixada ele falou que não Quem achou melhor a gima de torment passa barulho? Ooooooooh Quem achou melhor a gima de Nel passa barulho? Ooooooh Só pra confirmar Torna Ooooooh Nel Ooooooh Ooooooh Jurados 3 2 1 3 3 Vam Sangue? Tá errada э Ca ele Ca ele Ca ele Ca ele mm Ca ele orange ca ele Ca ele Sou eu que volto, eu até esqueci o pensamento, eu escolto Mas não tem problema não, porque você tá de pose Maior artilheiro tipo Miroslav Close Miroslav Close, tu sabe que o sorvete representa que você é um chagota Você quer falar de close, vocês dão um close na câmera pra filmar sua derrota Na moral meu mano, sabe que eu faço improvisado O estudante mandou essa, foi, mó tempão passado, tá ligado? Mano, na moral, e foi no estadual, e ainda foi na final Porra, você falou do estudante, então é melhor você tomar um banho Eu faço igual a ele, vendo, não te acompanho Tem que entender isso, sabe meu parceiro Porque tu me acompanha no rap, eu cheguei primeiro Eu não queria acompanhar Eu nem queria acompanhar o irmão Mas eu trombo ele todo dia no vagão E eu falo, mano, você pode apertar minha mão Quem sabe o nego vai jogar uma cédula no chapelão Pode jogar até no chapelão, eu sou o tormento E eu também sou no Betrô Você não é o diferente Entende que todo mundo tá fazendo na cultura Eu não sou diferente, eu só vou falar Que você falou do mano e eu encontrei ele lá Só que mano sabe que eu tenho atitude É que já tava escrito, tipo o Maktube Tipo o Maktube Emissinal e suas dimas repetidas de YouTube Sabe o que o tormento representa igual os nubes Por isso eu vou assassinar você e seu fã Direto pra votação, rapaziada Torment à minha esquerda Mão pro alto e barulho E eu à minha direita Mão pro alto e barulho Segundo público, torment Três, dois, um Critérios técnicos Saciridade Ah, perdi de novo Téreos técnicos, saciridade Ai, isso é bravo Caramba Téreos técnicos, caramba No final, dou mais duas, achei que no balde, hein Dou mais duas, achei que no balde, hein Oh, gente, oh, gente Oh, gente Oh, gente Ele cortou o beat Rapaziada, rapaziada Esse aqui vai ser um beat de trap assassino Caú Trape Negraria tá vendendo bola a R$ 2,00, velho Bolo de cenoura da Negra Rê com cobertura de chocolate R$ 2,00 Uau Bolo de cenoura da Negra Rê com cobertura de chocolate R$ 2,00 R$ 2,00 Ei, 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 ei Batalhar do Coliseu é a mais brava da pista Foco na batalha e fogo nos racistas Batalhar do Coliseu é a mais brava da pista Ó, fogo na batalha e fogo nos racistas Uau 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 Mano Eu perdi no farol ímpar Só que isso não é questão pra desanimar Sabe o torment fazendo essa rima Por isso é que eu vou decapitar Você sabe que o torment na base fazendo fristales já vai te matar Você podia ser o capeta mas só que na base eu vou decapitar Você quer me decapitar eu não sou o capeta eu to nesse ato É que o Jonga falou que o capeta ta na curva Mas não assinei o contrato Mano No áudio passa do sequaiô Só falando do estudante É que eu prefiro o menor estudante do que plantando na boca traficante Uau Amigo eu chego fazendo no alto Fala ferindo assaltar Mano o tormento fazendo ressalto Ai o crime não compensa nesse relato Fala isso antes do ego do primeiro assalto Ego do primeiro assalto meu mano eu to rimando completando meu karma Eu to tomando a cena de assalto Adivinha Minha palavra é minha arma Mano Isso que ta acontecendo leque Cê sabe bem que o nosso destaca Você é tipo o Bolsonaro bota barriga que hoje eu te meto a faca Uau Você mete a faca Tá ligado aqui no sapatinho Se sua palavra parece uma bala eu acho que essa balé é de feixinho Uau É uma coisa por isso que tomo pateta O tormento brotou de colete Você me atira mas não me acerta Eu não te acerto Isso que cê acha deste meu legado Ei Vai tentar se esconder mas a bala faz curva porque eu sou tipo procurado Uau Você ta entendendo mano tá ligado Eu sou tipo ator de filme E antes de encerrar sobe a hashtag lá no Instagram Arte não é crime Essa arte não é crime Sabe o tormento já ta com a presença Você pode ser o procurado mas te matar é minha recompensa Uau Por isso que você não compensa termina e você que eu to amante fazendo essa rima por isso que essa é minha sentença É energia é trocada por isso quando o público grita eu me sinto representado Então se é sua recompensa eu também já me senti recompensado A cada grito da plateia eu me sinto idealizado e você pode me matar aqui mas eu vou me sentir um eternizado Uau 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 Se no codo querido de Deus Nel 85 Nel 3 2 1 Ah Mais uma vez 2 3 4 2 3 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 Porra, agressão verbal e foda-se.